Na cruz onde Cristo morreu A poder de abrigar e salvar Ali meu Jesus por amor padeceu Amor tão imenso, mais vasco que o mar Junto a cruz há lugar pra ti Junto a cruz há lugar pra ti Salvou abelhões e ainda há lugar Junto a cruz há lugar pra ti Sem Cristo não podes viver Sem Jesus tu não podes andar Vigor fruirás vida plenas de ter Se em teu Salvador tu quiseres confiar Junto a cruz há lugar pra ti Junto a cruz há lugar pra ti Salvo abelhões e ainda há lugar Junto a cruz há lugar pra ti Salvo abelhões e ainda há lugar Junto a cruz há lugar pra ti Junto a cruz há lugar pra ti Obrigado.